Fala pessoal, tudo bem? João Pedro por aqui e nesse vídeo eu quero falar mais com vocês sobre a questão de escolher um produto para promover como afiliado. Eu vejo que muita gente erra nesse primeiro passo, que é escolher o seu produto e aí não tem sucesso no mercado por causa disso. Se você começar com um produto errado, você dificilmente vai conseguir vender, tá? Então eu separei aqui 10 critérios para você olhar antes de promover um produto, tá? Esses critérios são extremamente importantes para você não perder dinheiro, não perder tempo. Então assiste esse vídeo aqui até o final, porque esse talvez seja um dos vídeos mais importantes para o afiliado iniciante. Porque você não tem que começar com qualquer produto. E não é só pegar um produto com uma temperatura alta ou com uma comissão alta. São vários fatores que você tem que analisar, ainda mais hoje em dia que o mercado está se sofisticando cada vez mais. E a gente cada vez mais tem produtos melhores para promover, tá? Então não faz sentido você pegar qualquer produto para promover, você tem que pegar um produto que tem interesse em você, que tem interesse em vender, beleza? Beleza? Então vamos então para esses 10 critérios para você checar antes de você ser afiliado de algum produto. Então olha só, o primeiro critério que você tem que analisar é o valor da comissão, tá? Não vale a pena promover produtos com menos de 50% de comissão. Tanto produtos físicos quanto produtos digitais, tá? O ideal mesmo é o produto ter uns 75% de comissão. Inclusive quem é membro da minha sociedade recebe esse valor de comissão, tá? 75% nos produtos. E é um ótimo valor, é uma comissão bem alta. Você ganha bem mais que o produtor na sua venda. E nada mais justo que isso porque você é quem fez aquela venda, né? Então você tem que ganhar uma comissão legal e essas são as grandes vantagens do afiliado, né? Você ganhar uma comissão boa, diferente de outras profissões, de outros tipos de mercado, né? Por exemplo, se você fosse um corretor de imóveis, sua comissão não chega nem perto disso, tá? Então, primeiro fator, né? Primeiro critério, no mínimo 50% de comissão, o ideal 75%. Em produto físico, você dificilmente vai ganhar 75%, tá? Geralmente é produto digital que paga isso. Porque o produto físico tem outros custos, como frete, o próprio produto, né? O produto digital não tem isso. Mas o primeiro critério que você vai analisar é isso aí. Só que é o seguinte, tem muitos produtos que colocam comissão muito alta porque o produto é ruim de vender. E aí, nenhum produtor consegue vender, ele pega e coloca uma comissão muito alta. E aí, não é só isso que você olha, tá? A comissão é apenas um dos fatores que você vai olhar. Segundo fator, esse produto, ele tem vários produtos no funil. Principalmente, ele tem order bump. Order bump é um produto que aparece ali na hora do checkout, né? Pra pessoa adicionar no carrinho. E você tem que ganhar a comissão em cima daquilo ali, tá bom? A gente, na sociedade, paga 75% nos order bump também. Então, é um fator que você tem que analisar. O produto tem que ter pelo menos um order bump. Geralmente, tem dois, tá? Ou, às vezes, até mais. Mas tem que ter pelo menos de um a dois order bump aí pra você vender, pra você ganhar comissão em vários produtos, tá? Isso tem tudo a ver com o terceiro critério também, que é a esteira de produtos, né? Você ter vários produtos. Então, você promove um produto e pode receber comissão em vários produtos. Então, aqui, como que a gente faz? A gente tem sempre dois order bump, dois upsell e dois downsell. Que são vendas que são feitas, né? Logo após a primeira compra do cliente. Então, o cliente compra um produto, automaticamente, já é oferecido no checkout dois order bump. E depois, já é oferecido ainda mais dois upsell e dois downsell pro cliente. E você, como afiliado, você ganha comissão em tudo. Então, você tem que procurar produtos assim, que tem uma esteira de produtos. Que você promove um produto e recebe comissão em vários produtos, tá? Eu sempre falo que aqui com a gente, nos nossos produtos, nos meus produtos, você promove um produto e, às vezes, ganha dez comissões em produtos diferentes. Por quê? Porque a gente oferece vários produtos pra pessoa que vai ajudar ela em algum momento da vida dela. Então, é importante você só promover produtos que tenham esse tipo de coisa. Se você for promover produto que você ganha comissão em somente um, eu, sinceramente, acho que não faz sentido você promover produto assim, tá? Tem que ser um produto que tem esteira, que tem vários produtos ali, pra você ganhar várias comissões sem ter, digamos que, trabalho de promover outros produtos. Você promovendo um produto só, você ganha várias comissões. Quarto critério. Tem que ter um especialista ali por trás, tá? Eu vejo muito produto ali na Monetizze, na Hotmart, que não tem especialista, que não tem ninguém, um rosto por trás. Geralmente, é produto enganação, tá? Que ninguém tem coragem de colocar a cara daquilo ali, porque aquilo ali é um golpe. Não funciona, entendeu? Então, só promova produtos que tenham um especialista, que tenham um rosto por trás, que tenham alguém ali por trás. Porque quando tem alguém por trás, as pessoas tendem, né? A ter muito mais confiança no produto. E você também pode ficar mais tranquilo na hora de promover, que é um produto, provavelmente é um produto legal, né? É um produto que funciona, porque tem alguém colocando a cara ali por trás. E se não tivesse ninguém por trás, existe uma grande chance de ser algum tipo de golpe, alguma coisa que não funciona, tipo aqueles produtos de loteria, de, enfim, de apostas. Só promova produtos que tenham especialista, que tenham um rosto por trás, até porque eu não quero que você promova um produto enganação. Tá bom? Então, outro critério é isso aí. Quinto critério, ter várias páginas, né? Vários tipos de páginas, tanto para você usar, quanto o template, né? Que você pode pegar com o produtor. Então, tem que ter página com delay, aquela página que só aparece a headline e o vídeo, né? O botão aparece depois. Tem que ter a página completa, com todos os botões, com todas as informações do produto. Tem que ter página quiz. Você tem que ter acesso aos checkouts todos do produto, tá? Então, tanto tem que ter para você usar, né? Você usar do produto, o estrutura do produtor, quanto você também ter acesso aos templates para você usar. E aí, você faz da maneira que você achar melhor, da maneira que você achar mais fácil, né? Para quem é iniciante, geralmente usa a estrutura do produtor. Para quem já tem um pouco mais de tempo aí no mercado, já está fazendo vendas, geralmente tem sua estrutura própria para fazer vendas, tá? Então, você tem que ter acesso a tudo isso aí. Seja esse critério. Você tem que ter liberdade de promover da forma que você quiser. Liberdade de fazer a promoção, fazer as vendas do jeito que você quiser, desde que não prejudique o produto. Tem muito produto que tem muito, assim, digamos que, um cuidado exagerado com o produto, que eu não vejo necessidade nisso, se você está trabalhando com afiliados profissionais, tá? Você tem que ter liberdade. O afiliado tem que ter liberdade para promover do jeito que ele quiser, de criar sua própria página, de promover no preço que você quiser, né? Ter várias opções de preço. A gente também vai falar sobre isso aqui. Mas, assim, realmente dá liberdade para o afiliado. O afiliado, ele é um sócio seu, como se fosse um sócio seu, né? Ele tem que ter a liberdade de fazer tudo da forma que ele achar melhor para vender, desde que não prejudique o produto, né? Você não pode, como afiliado, também achar que você pode fazer de tudo e estar prejudicando, fazendo promessa absurda. Não, isso não. Mas ter a liberdade de trabalhar do jeito que você achar melhor, desde que você não prejudique o produto e, sim, ajude o produto a crescer, o produtor a crescer. Então, eu acho que você tem que trabalhar com produtos, assim, que te dão liberdade, que te fornece os dados, os e-mails, os telefones das vendas que você faz, né? Para você trabalhar eles no WhatsApp. Então, acho que liberdade e confiança é uma coisa que tem que ter entre o afiliado e o produtor. Sétimo critério, valores, né? Você ter opções de preço. Não é para você, ah, eu promovo um produto que custa R$297, eu quero vender ele por R$50. Não, não é isso. Mas sim você ter a opção de, sei lá, de dar 20% de desconto no boleto, de dar 20% de desconto para quem compra no cartão, né? Ou, sei lá, ter a opção de você te parcelar, de pagar duas vezes no boleto, sei lá. Opção de ter pelo menos dois valores, né? Para você fazer a promoção de vez em quando, fazer uma oferta única ali, numa Black Friday, num dia dos pais, num dia das mães, né? Então, assim, ter opções de valores para você promover também é um critério que eu gosto de usar e que eu recomendo que você use também para você poder fazer isso, tá? Porque aí você vai ter um produto que você ganha uma comissão legal, que você tem toda essa liberdade de promover com a página que você quiser, criar sua página, valores. Isso ajuda demais, cara. Isso facilita muito para você. Faz muita diferença na hora de fazer vendas, na hora de promover como afiliado. Então, é outro critério que você tem que analisar também. Tudo isso é liberdade e confiança. Outro critério, tem que ter depoimentos, tá? Depoimentos reais, não aqueles depoimentos fakes que a gente vê lá na Monetize, um monte de print de WhatsApp que nem existe. Você vê na cara da pessoa ali no WhatsApp que aquilo ali com certeza é fake. Então, tem que ter depoimentos reais de pessoas que tiveram sucesso com aquele produto, seja físico ou digital, case de sucesso. Porque é como eu sempre falo aqui, cara, não promova produtos de enganação, promova produtos de verdade, produtos que vão ajudar as pessoas. Porque, assim, a gente vê muito produto de enganação no mercado, tá? Mas também tem muito produto bom. Então, não faz sentido você ficar promovendo enganação, sabe? Você pode promover um produto bom, ajudar as pessoas a ainda ganhar dinheiro com isso. Então, tem que ter depoimentos, tem que ter cases de sucesso daquele produto. E quanto mais depoimentos, melhor. Porque você pode usar eles pra anúncios, você pode usar eles num WhatsApp pra matar a objeção. Enfim, quanto mais depoimento, quanto mais cases de sucesso tiver, mais fácil é de vender, tá? Outro dia eu tava até conversando com um amigo meu sobre isso. Ele falou, João Pedro, cara, o seu produto tem muito depoimento. É um negócio absurdo. Tô todo lá que eu vou ter um monte de cases e tal. E é isso que faz vender, tá? São pessoas tendo resultado. Então, você tem que procurar produtos assim. Mesma coisa, de repente você tá promovendo produto físico, ter depoimento de gente que teve sucesso com aquilo. Influenciador falando bem. Então, tem várias formas de você fazer isso. Mas tem que ter cases de sucesso. Nono critério, né? Ter anúncios tops, tá? Ter anúncios com muito tipo, né? Tipo de feed, stories, tudo isso pra você promover. Eu até esqueci aqui de colocar o número 9. Eu vou colocar aqui agora. Ó, que é o que é o nono critério. Pra vocês verem. Essa ferramenta aqui é muito boa pra fazer slide, né? Que é o Canva. Até esqueci o último aqui também. Deixa eu colocar o décimo critério. Então, vamos voltar aqui pra apresentação. Olha só. Então, aqui ó. Ter vários tipos de anúncios, tá? Pra você promover. Anúncios pra você usar, pra você fazer montagem, pra você criar os seus e se basear. Então, assim. Porque o segredo é ter muito criativo, né? É você criar o seu próprio criativo. Mas é muito difícil de você criar do zero sem ter ideia nenhuma. Então, a ideia do produtor é disponibilizar vários tipos. Tanto pra você usar, quanto pra você se basear e criar os seus. Porque isso aí facilita demais também. Então, eu, por exemplo, disponibilizo centenas de anúncios pros afiliares usarem. E pegarem de base pra criar o deles. Entendeu? Então, tem que ter isso aí pra você também. E, por último, aí eu coloquei o décimo critério. Você ter suporte, ter contato com o produtor ou com o gerente de afiliados. Pra você tirar dúvida. Solicitar as coisas. Sugerir as coisas. Eu, particularmente, eu gosto muito de afiliado que tá sempre presente ali. Ah, João Pedro, eu preciso disso. Eu acho que você devia trocar tal coisa. Eu acho que você devia trocar o upsell. Trocar o order bump. Colocar tal coisa. Acho que você devia criar um produto de tal valor. Pra tal tipo de público, né? Então, eu, pelo menos, eu tô totalmente liberdade pros afiliados darem dicas. Darem sugestões. Porque isso aí ajuda demais. Tanto o afiliado quanto o produtor vai vender. Tá? Então, eu sugiro que você faça isso aí também. Beleza? Então, se o produto tem todos esses dez critérios. Tem que ter os dez, tá? Com certeza vale a pena você promover. Com certeza você vai ter sucesso com ele. Tá bom? Vou colocar aqui agora pra vocês verem. De novo, vamos relembrar, né? Então, ó. Comissão. Valor da comissão, no mínimo, 50. No ideal, 75. Vários produtos, né? No funil. Tanto o order bump, quanto o upsell. Tem um especialista. Tem um rosto por trás. Pra provar que aquilo ali realmente funciona, né? No caso de produto físico, pode ser um bom influenciador. No caso de produto digital, especialista mesmo. Páginas, né? Várias páginas pra você usar do produtor ou pra você usar na sua estrutura. Liberdade, né? Pra você promover da forma que você quiser, desde que não prejudique o produto. Valores de preço, né? Opções de preço pra você promover, pra você poder fazer promoção. Depoimentos reais, né? Que é isso de sucesso. Anúncios. Vários tipos de anúncios pra você usar. Pra facilitar a sua vida, né? Mas lembrando que eu sempre digo pro afilhado criar o seu próprio anúncio. Isso ajuda demais a fazer vendas, tá? A gente aqui, o que mais funciona hoje é stories, mas também dá pra fazer feed com depoimentos, enfim. E também suporte, contato com o produtor pra você, ou gerente, né? Pra você poder tirar suas dúvidas e sugerir as coisas e também receber feedbacks. Enfim, isso aí facilita muito, tá? Então esses são os 10 critérios. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Aqui embaixo eu vou deixar o link da minha sociedade, né? Que é a minha sociedade de top afiliados. Pra você que quer saber mais sobre esse mercado. Quer saber mais sobre como que os top afiliados trabalham. A gente tem afiliados faturando aí 100 mil reais por mês registros com nossos produtos. E eu quero que você também seja um desses afiliados. A gente tem lá tudo isso aqui, todos esses critérios a gente tem lá dentro da sociedade. E eu quero te ajudar a ter sucesso também nesse mercado no marketing de afiliados. Beleza? Bom, então é isso. Espero que você tenha gostado dessa apresentação. Anota aí esses 10 pontos pra você usar na sua vida. Não deixe de usar esses pontos porque vai se facilitar demais pra você fazer a sua primeira venda. Ou fazer muitas vendas como afiliado. Tá bom? Aqui embaixo não deixe de acessar o link pra saber mais. Tem uma aula totalmente gratuita pra você assistir, tá? E é isso. Espero que você tenha gostado. Não deixe de se inscrever no canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e bora ganhar dinheiro. Um grande abraço e bora ganhar dinheiro.